O item 5, que é o processo 48.500, 70, 37, 2003, 87. Avaliação e fiscalização dos investimentos no sistema de distribuição de energia elétrica para atendimento aos locais de provas dos eventos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 sob responsabilidade da distribuidora. Diretor relator, doutor José Jorosa. A lei 2035 de outubro de 2009 instituiu ato olímpico no âmbito da administração pública federal com a finalidade de assegurar garantias à candidatura da cidade do Rio de Janeiro à sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e de estabelecer regras especiais para sua realização. O capítulo do artigo 12 da referida lei dispõe sobre a responsabilidade do governo federal na disponibilização da infraestrutura necessária para a realização dos jogos. E conforme a regulamentação setorial vigente, a resolução normativa 414, caso exista necessidade de obras e serviços no sistema de distribuição, se as solicitações de atendimento não se enquadrem nas condições de gratuidade, o consumidor deverá participar financeiramente sobre parte ou a totalidade dos custos das obras. Para os Jogos Olímpicos, o decreto 8272 de 14 estabeleceu a CDE como a fonte dos recursos financeiros associada à responsabilidade de participação financeira do interessado nos custos de atendimento dos pedidos de ligação nos locais de prova dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E o decreto 8272 alterou o decreto 7891 de janeiro de 2013. Então, ela fez uma alteração lá no artigo 4a. E considerada a excepcionalidade que cabe ao caso, existe a necessidade de se definir um procedimento de avaliação e fiscalização dos investimentos no sistema de distribuição de energia elétrica para atender os locais de prova dos eventos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 sobre responsabilidade de distribuidora. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de abertura de audiência pública, que tem fundamento no artigo 3º, inciso 19, da Lei 9.427, e na Lei 2035, que é a Lei do Ato Olímpico. A matéria é submetida previamente à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9.427. Procuradoria. Exame os minutos sob aspecto de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. De acordo com a regulamentação vigente e recebida a solicitação de fornecimento do consumidor, a distribuidora deve apresentar os estudos, orçamento, projetos nos prazos e encargos e responsabilidades da distribuidora conforme dispõe a resolução nº 414. Em relação aos Jogos Olímpicos, existe uma divisão de responsabilidade entre diversas instituições que representam o papel do consumidor. A Autoridade Pública Olímpica é responsável pela coordenação das ações governamentais para o planejamento e entrega das obras e serviços necessários à realização dos Jogos. Desempenhando suas atribuições, a APO é responsável pela definição dos requisitos das obras do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica para atendimento aos critérios exigidos pelo Comitê Olímpico Internacional. Assim, os orçamentos elaborados pela LAIT são encaminhados à APO. No desenvolvimento dessas atividades, também foi criado um grupo de trabalho junto ao CMSE pela Portuaria 379, de junho de 2012, e ainda uma força de trabalho que contou com a participação da LAIT. Complementarmente, o Comitê Rio 2016 Sociedade Civil Particular, constituído em abril de 2010, sem fins lucrativos, é responsável para organizar os Jogos e, assim, será responsável pelo custeio operacional dos Jogos e, consequentemente, pelo pagamento dos gases de energia elétrica durante o período de realização dos Jogos, bem como dos eventos e testes associados. Completando, complementando as responsabilidades, conforme os instrumentos contratuais, celebrados pelo governo brasileiro junto ao COI, Host City Contract Joint Marketing Program, os investimentos em infraestrutura de energia serão financiados pelo orçamento federal e pelas suas companhias elétricas subsidiárias, pelas companhias privadas de distribuição de energia elétrica e pela iniciativa privada. Esse compromisso foi expresso posteriormente na Lei 2035, pelo seu artigo 12. Como consequência, o Decreto 8.272 de 14 estabeleceu a CDE como fonte de recurso financeiro associado à responsabilidade de participação financeira do interessado nos custos de atendimento aos pedidos de elogração dos locais e provas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Em reuniões realizadas entre a ANEL e o Ministério de Minas e Energia, a agência foi informada que os recursos destinados a esses gastos que estão atualmente no orçamento dos Jogos Olímpicos, dotados no Ministério de Esportes. Uma vez definido o montano necessário, esses recursos deverão ser repassados à LAIT, concessionária que atende o local da prova por meio de CDE, o qual será o instrumento dessa transação. A ANEL foi instada a se manifestar sobre avaliação dos custos das obras em diversas oportunidades. Também houve manifestação dessa agência sobre esclarecimento relacionado à regulamentação setorial. Após a edição desse último decreto, é necessário garantir que o repasse feito à LAIT seja em um montante adequado para a execução das obras e serviços, revisando o uso indevido dos recursos da CDE. Também considerando os diversos usos e atribuições da CDE, deve-se definir adequadamente os recursos que devem ser aportados na CDE pela MME. Nesses termos, e baseado nas suas atribuições, a ANEL terá sua atuação focada em duas etapas no processo. Em uma etapa inicial, a ANEL será responsável em avaliar previamente os orçamentos para garantir que esses são razoáveis se comparados os valores praticados no mercado. Essa avaliação prévia permite uma melhor alocação dos recursos da união na CDE, bem como do repasse para a LAIT. Após a alocação dos recursos na CDE, a ANEL deverá definir os repasses dos recursos da CDE para a LAIT. E, num segundo momento, durante e após a execução das obras, é necessário fiscalizar os valores efetivamente investidos e a responsabilidade de participação financeira do consumidor. Nos termos da regulamentação vigente, a fiscalização dos valores permitirá o ajuste necessário no recurso repassado pela CDE. Considerada a excepcionalidade do processo, existe a necessidade de definição de um arcabouço normativo que estabeleça a forma de atuação das áreas técnicas da ANEL. Deve-se também delinear as responsabilidades da agência e as interfaces com a MME, com a LAIT e com a APO. A elaboração de uma resolução normativa também permitirá que todos os interessados, distribuidor, APO e sociedade em geral possam contribuir na definição dessas regras, garantindo, assim, a transparência do processo. As discussões estão focadas na LAIT com base nas demandas que são de conhecimento da ANEL sobre a cidade-sede do Rio de Janeiro. Sabe-se que os Jogos Olímpicos também terão provas em outra cidade brasileira. Contudo, até a presente data, a agência não tem conhecimento de demandas específicas nesses outros locais de provas. As regras estabelecidas deverão abarcar essas outras distribuidoras, caso necessário. As obras de distribuição para o suprimento ao Parque Olímpico, que fazem parte da subestação olímpica, e as linhas de alimentação não foram consideradas nesse processo, pois, para a implantação dessa infraestrutura, foi adotada outra solução, como a contratação pela MME por dispensa de licitação da sociedade e propósito específico de energia olímpica, S.A. Diante do exposto e considerado do que consta o processo, decido pela instalação de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, no período de contribuições de 14 de agosto de 14 a 12 de setembro de 14, com vista a subsidiar a definição do procedimento de avaliação e fiscalização do investimento no sistema de distribuição de energia elétrica para atendimento aos locais de prova e vendas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, sob responsabilidade da distribuidora. É importante relatar que foi feito um AER, não tem impacto, então, ele está exatamente conforme preceitua a nossa regulamentação. É o voto. Em discussão. Talvez aqui o relatório doutor Jurosa já aborda bem a questão, mas uma síntese aqui é que realmente essas instalações para atender os Jogos Olímpicos, como foi relatado, é de responsabilidade do governo federal, que assumiu essa responsabilidade de viabilizar essa infraestrutura, e aqui, portanto, o governo federal funciona, ele atua, ele como se o consumidor fosse, ou seja, quando tem que construir alguma instalação de interesse de um determinado consumidor na área de concessão de uma distribuidora, se calcula qual é a participação financeira que o consumidor deve ter naquela obra. E essa participação financeira aqui, o que nós estamos cuidando de disciplinar, é que ela será, como ela é de responsabilidade do governo federal, ela será aportada pelo governo federal por intermédio da conta CDE. Foi o canal que foi identificado como mais apropriado. Então, aqui nós estamos disciplinando como essa transação, com essa transferência de recursos se dá, e estamos também dizendo que como a Autoridade Olímpica e depois a própria LAT vai propor quais são as obras, a NEL no primeiro momento vai fazer uma verificação da razoabilidade, vamos dizer assim, daquele número, que implica uma necessidade de liberação de recursos da CDE, mas a posterior vai fazer uma fiscalização para ferir o efetivo gasto realizado e se ele foi feito corretamente, para testar aquele valor, para que de fato o uso do recurso público via CDE seja feito como deve, ou seja, para testar que o que está sendo liberado é o que deveria efetivamente ser liberado. Então, como essa é uma situação, eu diria, atípica e talvez única, é quase que um apêndice aqui da conta CDE. Nós estamos criando uma regra muito específica e certamente vai ser usado essa única vez com essa finalidade. Mas o que importa, então, que é uma participação da União, como foi assumido, e ela se dará com recursos orçamentários, que já tem a dotação normal do Ministério dos Esportes e apenas a ANEL vai cuidar de disciplinar e de atestar a grandeza dos números lá das obras para assegurar que a liberação de recursos seja feita na medida da necessidade. Ou seja, só justifica esse procedimento de avaliação por conta da utilização de recursos da CDE. Exatamente. Agora, também, tem um outro aspecto que eu não sei se vai ser considerado, que seria uma fiscalização por parte da ANEL do cumprimento do cronograma de implantação dos empreendimentos, porque isso a gente já faz normalmente. A ANEL fará, e como foi mencionado, tem um grupo criado no âmbito do CMSE, que é exemplo de uma subestação que já está sendo feita por uma SPE, em conjunto com o Furnas e Light, já tem um monitoramento. Nesse caso aqui, como ele está associado, claro que a ANEL faz esse trabalho, mas além da ANEL, a própria autoridade olímpica e o CMSE vai monitorar para que ele aconteça nos prazos que verbriza o atendimento à realização dos jogos. É isso mesmo. Ok. Então, votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editoria decidiu pela instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, período de contribuição de 14 de 8 a 12 de 9 de 2014, com visto a subsidiar a definição do procedimento de avaliação e fiscalização dos investimentos no sistema de distribuição de energia elétrica para atendimento aos locais de prova dos eventos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, sob responsabilidade da distribuidora. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.